Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a delícia de hoje é muito fácil, poucos ingredientes, com muita proteína e low-carb, que é cetogênico, então vale muito a pena você fazer essa receita para manter o foco aí, tá bom? E é uma delícia, tá bom? É um brownie que leva poucos ingredientes, mas é muito chocolatoso, é muito gostoso. E vocês vão amar. Eu, pelo menos, adoro essa receita. Quando eu tô com mais vontade de cortar mais ainda os carboidratos, é nesse doce que eu faço, é nesse brownie que eu gosto de fazer, porque não leva farinha, então é muito delicioso. Faça e volte para me contar, tá bom? Desde já, já peço o meu joinha. Me siga lá no Instagram também, que eu sempre tenho postado receitinhas saudáveis, não só low-carb, mas também saudável, para ajudar os nossos amigos, tá bom? Então, vamos para a receita? Vamos? Então, vamos! Então, vamos começar nossa receita, nossa delícia de hoje. Então, a gente vai precisar de 300 gramas de cottage, queijo cottage. Você pode fazer no liquidificador ou então nesse processador aqui, como eu tenho. Então, vai ficar ao teu critério. Tanto faz. Lembrando que eu vou colocar tudo na descrição do vídeo. Dois ovos inteiros. Meia xícara de cacau em pó, 100%, né? Sem açúcar. Aqui eu tenho 95 gramas de eritritol. Agora, eu vou colocar um pouquinho desse café, uma coleta de chá de café instantâneo, mas é opcional, não precisa. Se não gosta, eu vou colocar porque realça mais o sabor e também ele deixa mais escuro, né? Então, fica muito lindo. E uma pitada de sal, também é opcional. Então, agora, muito simples, vou bater tudo aqui. E aí Eu vou espalhar um pouco aqui. Que tudo esteja bem envolvido. O segredo é bater bem, tá? Pra realmente o cottage dissolver todo, né? Ficar todo batidinho. Eu vou bater um pouquinho mais, porque eu misturei ali a parte. Só um pouquinho. Agora, eu venho com o fermento, uma coleta de chá. E bate levemente, tá? Só no modo pulsante. Tá ótimo. Agora, a gente vai passar pra nossa forma. Tá prontinho a nossa massa. Eu tenho uma forma. É de silicone, mas mesmo assim eu vou usar o papel manteiga. Porque pra cozinhar essa receita é melhor pra cozinhar, tá? Eu prefiro com papel manteiga. Mas se eu não tiver, eu acho que fica melhor. Então, aqui... Vou despejar toda essa massa. Então, pra ficar ainda melhor, eu vou jogar uns chocolates aqui, uns chocolate chips por cima. É opcional, mas fica maravilhoso. Então, super recomendo. A quantidade é o que você desejar. Tá? Aqui eu tenho mais ou menos um terço. Não sei se eu vou usar tudo. Então, vamos lá. Quanto mais chocolate, mais gostoso fica, né? Então, bora fazer. Então, a minha forma é oito por oito centímetros, não. Intis. Aqui nos Estados Unidos é intis. Eu acho que dá vinte por vinte. Eu vou confirmar, te falo no final do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Vou botar tudo logo. Vai ficar bem gostoso. Então, olha, a nossa massa tá pronta. Eu vou levar pro forno. Meu forno já tá aquecido. A 350 fireheights aqui nos Estados Unidos. Aí, no Brasil, cento e oitenta. Tá bom? Então, uns vinte e cinco minutos. Vinte a vinte e cinco, eu vou dar uma olhada. Mais ou menos, vai depender de cada forno. No máximo, até uns trinta minutinhos. Tá bom? Então, até daqui a pouco com o resultado final. Beijo. Nossa belezura já tá pronta. Então, ficou trinta minutos, ok? Então, importante é esperar esfriar totalmente pra gente cortar, tá bom? Então, até daqui a pouco. Tô doida pra comer. Olha que cara linda. Beijo. Então, chegou a melhor hora. Já tá pronto. Deixa eu passar aqui pra um prato. Que é mais fácil pra gente cortar. E aí, antes de desenformar, antes, né, de tirar o papel aqui, eu vou jogar um pouquinho de adoçante natural, que é tipo um... É tipo um açúcar de confeiteiro, né? Porque bate bem, pra ele ficar bem em pó assim, tá vendo? Não é necessário, não tem necessidade, mas eu gosto só pra dar uma apresentação melhor na receita. Fica bem bonitão. Pronto. Tá ótimo. Agora... Olha, ele não cresce tanto, porque não tem farinha, né? Mas o resultado fica muito bom. Então, eu vou cortar aqui um pedaço. Pra quem gosta de chocolate, vai amar essa receita. É normal ter uma... Tipo uma casquinha aqui em cima, tá? Deixa eu tirar aqui um pedaço. Bem... 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 Tá despedaçando. Mas eu vou mostrar aqui o resultado dele. Que ele fica bem molhadinho, sabe? Fica muito bom. Você não tem ideia disso que fica. Olha. Fica bem molhadinho. Fica muito bom. E eu gosto do gostinho, do um pouquinho do café que eu coloquei. Que ele dá um sabor todo especial. Eu amo. Mas, se vocês não quiserem, não tem problema. Tá bom? Então, deixa eu... Fazer aqui, mudar a câmera. Fica bem molhado. Fica uma delícia. Deixa eu mudar a câmera. Então, chegou a melhor hora. Hum... Que delícia. Fica bem molhadinho. Hum... 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 Muito bom. Muito bom. Pra quem gosta... De um brownie, assim, bem chocolatudo. Esse é perfeito. De todos os brownies que eu já fiz. Esse é o que fica mais brownie. Tipo assim, mais molhado. Eu tenho outras receitas aqui, também, no canal. Mas, essa daqui, pra mim, é aquela vontade de comer chocolate. É essa daqui que eu faço. Vale muito a pena. Fica muito bom. Muito, 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 muito bom. Então, vocês podem cortar, colocar num tacoé e levar na geladeira. Ou deixar alguns três dias fora da geladeira também, pra comer assim. Fica perfeito. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou ficar aqui saboreando o meu brownie. Delicioso. Ai... Coloca o café, que vale a pena. Mesmo pra aqueles que não gostam de café. Esse café que eu botei, aquele instantâneo, né? Sem cafeína. Mas, pra quem não gosta de café, não vai perceber o gosto do café. Ele só faz realçar mais o sabor, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Me conta aqui, o que vocês acharam do vídeo. Comenta, faça e me tague lá no Instagram. Que eu quero ver o seu. E recomenda aí pros amigos. E vamos juntos com mais receitas e mais delícias no nosso dia a dia. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.